Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de Homem Iniciente, mano, eu gostei ali dos dois primeiros capítulos, achei interessante o bagulho, mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí nas playlists de todas as outras obras que eu li desde o capítulo 1 até os semanais, também tem meus canais secundários, tem meu telegram, entra aí pra gente trocar uma ideia, tô sempre por lá, e agora esses dois recados, bora logo pro vídeo. Bora lá então, rapaziada, capítulo 3 de Homem Iniciente, mano, o bicho tá pegando aqui, apareceu um tal de diabrete, mano, eu tô, cara, o mais interessante assim que eu tô pra ver é quais vão ser as decisões do protagonista, que nem o Doksan, né, acho que é Doksan o nome dele, né, porque, mano, se ele leu toda a web novel lá, mano, ele sabe tudo que acontece, o roteiro, né, e se ele tá inserido no mundo da web novel, que vai seguir praticamente o roteiro da web novel ali, né, ele sabe as decisões que ele tem que tomar, então, isso vai ser legal, as tomadas de decisão dele, pelo menos é o que eu acho, né, Alô, polícia, a polícia não tá atendendo, né, óbvio, né, minha filha, se acalme, sangue, você tentou jogar aquele jogo feito pelo time de desenvolvimento, certo? Sabe aquele que o mundo acabou e só uma pequena quantidade de pessoas sobreviveram? O que você está, pense nisso assim, você está naquele jogo agora? Cara, uma boa estratégia de pensamento, né, mano, tipo assim, pra você assimilar o que tá acontecendo ali, né, é mais fácil aprender, tipo assim, simular que é um jogo do que, pelo menos, você não ficar perdido ali e morrer, né? Jogo é simples, todo jogo tem regras, certo? Você só precisa segui-las. Regras tipo qual? Isso é o que vamos descobrir. Mano, ele tomou as decisões boas até agora, né, o diabrete com sua antena estendida. Pô, e o mais bizarro é que, como ele só lê a novel, ele não tem a imagem visual, né, ele tá tendo que assemelhar a escrita com o visual agora, tá ligado? Os corpos espalhados pelo vagão do metrô como se fossem lixo. Um assalariado coberto de sangue tremendo de medo. Uma senhora sentada no assento preferencial rezando. Essa situação é difícil de acreditar, mas não há dúvidas. Eu não tenho escolha a não ser aceitar. Eu não sei o porquê, mas é uma coisa certa. Alguém, por favor, abra as portas. Mano, eu duvido que alguém que leu um mangá ou alguma coisa... O cara que leu One Piece, lembra do que acontece no primeiro capítulo? Será que ele lembra, mano? Nossa, difícil, velho. Eu acho que é difícil. Sei lá, eu acho que o mangá mais antigo que eu leio, mano, que eu não parei de ler até hoje, acho que é Hajime no Ippo, mano. Ah, não. Diamond... Acho que é Hajime no Ippo que eu leio e vai fazer o quê? Uns seis anos? Seis, cinco anos, tá ligado? Eu não lembro o que acontece no primeiro capítulo, velho. Nem, Ferrando, você lembraria, mano. Nossa, três maneiras de sobreviver, né? Se tornou realidade bem na minha frente. Pense. O que eu preciso fazer para sobreviver nesse novo mundo? Ah, moleque. Se você sabe o que vai acontecer, você consegue se antecipar, tá ligado? Eu acho que dá pra você sobreviver, mano. Prova de valor, parte dois. Mate um ser vivo. Isso aqui que me pegou, mano, que eu tinha até esquecido. Que é a missão, né? Por mate um ser vivo. Cara, será que a gente vai ter que começar no assassinato ali mesmo, mano? Bem, pessoal, vamos nos acalmar. Parem de fazer o que estavam fazendo e comecem a respirar fundo. Todos se acalmaram. Prestem atenção por um momento. Ah, sempre tem um maluco que quer mais tranquilizar os outros, né? Como todos sabem, um pequeno acidente pode levar a várias casualidades. E uma emergência nacional. Então eu vou tomar a liderança a partir de agora. Quem é você? Emergência nacional do que tá falando. Eu sou o primeiro tenente ativo do batalhão do exército. Humilde. Eu confiaria nesse cara. Primeiro tenente, ele é um soldado. Acabei de receber uma mensagem do meu batalhão. Surgiu uma emergência de grau 1. Ah, moleque. Não sei se é mentira, mas vai tranquilizar as pessoas, né? Que merda tá acontecendo aqui? Eu estava me comunicando com o meu batalhão, mas... E a Casa Azul, o que eles estão fazendo? Eles precisam falar com o presidente agora. Me desculpe, sou um soldado de baixa patente. Então eu não tenho contato direto com a Casa Azul. Então como você vai assumir liderança? Uma emergência nacional. Eu esperava por isso. Então não me surpreende. O que me surpreendeu foi outra coisa. O primeiro tenente, Lee Hyun-sung, ele disse... Era que eu conhecia ele. Era minha primeira... Ah! Entendi. É que esse cara querendo dar um personagem da obra, né, mano? Que ele lia, então é até estranho, né? Era a minha primeira vez o vendo. Mas eu conheci esse nome muito bem. O mestre da espada de aço, primeiro tenente da Coreia. Ele era um dos personagens que apareceu muito em maneiras de sobreviver. Até o personagem da novel, mano. Até a sua forma de falar, a gente são iguais a novel, mas... Ele foi... Foi assim que ele foi introduzido? Não, posso dizer com certeza como leitor de maneiras de sobreviver. Não foi assim que ele foi introduzido. Ele com certeza veio depois que esse primeiro cenário acabou. Então, o que tá acontecendo aqui? Eu teria certeza se pudesse ler de novo. É, moleque, ele apagou tudo, né? Temos um anúncio oficial do primeiro-ministro. Cala a boca, moleque. Dokja. Ah, o nome dele é Dokja. Não é Doksa, não, mano. Querido civista da Coreia do Sul. Em áreas não específicas, incluindo o seu... Terroristas não identificados apareceram. Terroristas, né? Também já vi isso. Um ataque terrorista. Sim, é a forma mais conveniente para pensar sobre isso. Parece ridículo ouvir isso na vida real. Mas onde está o presidente? Por que o primeiro-ministro que está fazendo um anúncio? Parece que eles já pegaram um presidente. Sério? Não tenho certeza. Alguém disse isso nos comentários da Neiva. Então é balela. Claro que não era balela, né? Em breve... Min... O primeiro-ministro? Que isso? Como eu disse, isso não é uma brincadeira. Mano, olha a cara desse doente do cara. Que nem terrorismo. Ainda não entenderam, né? Assim não vai dar certo. Isso parece um jogo para vocês, certo? As pessoas desse país são boas em jogo, segundo as pesquisas. Então por que nós não aumentamos a dificuldade um pouco? Hum... 24 minutos. O tempo limite foi reduzido. Nossa, moleque. 10 minutos. Nossa, em 10 minutos vocês vão ter que passar alguém, mano. O que você faria? Eu passaria. Foda-se, moleque. Como penalidade bônus, se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, todos os seres nas respectivas zonas serão aniquilados. O que quer dizer isso? É uma piada, né? Vocês ouviram essa mensagem? Você também, né? O que a gente deveria fazer agora? Pessoal, por favor, se acalmem-se e me escutem. Mano, sim. Tudo está acontecendo como esperado, mesmo agora. Com certeza está seguindo o desenvolvimento do plot da novel. Mas não consigo me lembrar desse sentimento ruim que estou sentindo há algum tempo. O Lee Hyeon-sung apareceu. Mas como ele ainda não apareceu ainda? Quem é esse cara aí, velho? Ele deveria aparecer agora se fosse a história que conheço. Aconteceu um assassinato no fundo do vagão. Ei, meu amigo, já começaram. Não deixe eles entrarem, mano. Precisamos bloquear a porta. O que foi isso? Tem alguma coisa invisível em frente à parede. Sair não é permitido até que o cenário respectivo da zona seja finalizado. Aconteceram alguns fatos interessantes. Mesmo que em alguns lugares nem tenha começado ainda. Certo, aqui está um presente para vocês. Me permitam mostrar o que acontecerá se não fizerem nada nos próximos 5 minutos. Esse é o uniforme do Colégio Feminino Tufão. Nossa, o tempo limite foi alcançado. A execução do pagamento era começar. Nossa, todo mundo começou aí já. Nossa, mano. Cara, esse o Abitou aqui é meio perversa, né, mano? Nossa, moleque. Meu Deus, como isso? Mano. Ah, e alguém teria que sobreviver, né? Nossa, ela pegou a menina aqui, né? Canal de Sobreviventes, mano. Colégio Feminino Tufão, o oitavo ano, turma B. Ligi High. Nossa, ela foi a única que sobreviveu, mano. Cara, e você pode culpar a mina? Eu não culparei a mina. Tipo assim, nas circunstâncias que era ali, era matar ou morrer, velho. E eu prefiro, mano, não morrer. Não morrer, se é que você me entende, né? Então, não foi divertido? Nossa, moleque. Merda, que porra foi essa? O que caramba tá acontecendo? Mano. Mano, o que você faria, velho? Entre matar e morrer. Ou o que você mataria, tá ligado? Você tá louco, velho? Bora, mano. Capítulo 4. E, cara, nossa, mano. Nossa, isso aqui é só o primeiro cenário, moleque. Merda, o que que tá acontecendo, moleque? Serviço pago começa. Mano. Aqui azedou, velho. Mano, as pessoas vão perder a cabeça, velho. Eu já teria começado a passar um monte de gente ali. Na verdade, eu ia esperar o tempo limite e daria só uma leve isso aqui. Toma. Só uma cutucadinha na barriga de alguém ali. Toma. Que se você também sai passando todo mundo, você vai virar um alvo, tá ligado? Ninguém quer um psicopata maluco matando todo mundo, né? Então, mano, eu daria só uma aqui de lado aqui, ó. Numa veinha aqui, ó. Toma, que era mais fácil, tá ligado? Nossa, ninguém ia nem ver, mano. Que estranho, né? Por que aquele cara não apareceu ainda? O que se ainda novel está acontecendo ao mesmo tempo de coisas que não sei agora? O único jeito de sair dessa é lendo maneiras de sobreviver de novo, mas foi apagado. O autor é gênio, né, mano? Espera, não. Um anexo não pode ser, ou pode. Nossa, o cara, o autor deu pra ele de presente, mano. Nossa, moleque. Nossa, ele me mandou a nova como presente, se não é ilegal. Nossa, mano, da hora. Então, ele... Mano, característica única adquirida. Todos os sobreviventes de maneira de sobreviver receberão uma característica única e poderão usar uma habilidade única. Como em um jogo. Menu de característica. Isso significa que eu deveria descobrir qual é a minha característica e minha habilidade. Qual que é? Não foi possível ativar o menu? Ué? O que tá vendo? Eu não posso descobrir o que é a minha característica ou habilidade, se não puder abrir o menu. Acho que... Que seja. Acho que eu vou ler o arquivo, né? Velocidade de leitura acelerada devido a característica... Ah, ele tem uma velocidade 2x ali, né, mano? Pega, moleque. O que? Essa era a minha característica? É, ele é... Mano, sem mancada. Ele é o leitor, tá ligado? Óbvio que a característica dele seria leitor, né? Eu não levei nem um minuto pra ler o começo, velho. Mas graças a isso eu descobri. Olhou para as pessoas reunidas, perto da porta... Blá, 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 37-07. Ah, foi o 37-07. Isso explicava a sensação ruim de que eu estava sentindo. Motivo de ser levemente diferente do plot da novel, o vagão que eu estava era logo atrás do vagão do protagonista do prólogo. Ah, então ele não tá no vagão que acontece na novel, ele tá num vagão atrás, mano. Espera mais, o que acontece com as pessoas do vagão 3807? Doug, já não deveríamos pará-lo? Ele olhou para o caos acontecendo no vagão 3807 pela janela embaçada. Era tarde demais para eles. Não havia salvação porque os únicos sobreviventes daquele vagão eram duas pessoas. Eu já me sinto um merda, você está tentando fugir? Cala a boca, por favor, eu preciso sair. Mano, nossa, aí ó... Esse cara aqui que é um psicopata que saiu passando todo mundo, ele vai virar o primeiro alvo, tá ligado? Eu já sabia quem eram essas duas pessoas. Olha lá, olha, cara. Não te falei pra calar a boca? Mano, então já trate de mudar essa porra aí, né? Que merda que você tá fazendo, mano? Seu moleque, como ousa? Diretor, mano. Quer morrer, senhor? Você ainda não entendeu a situação? Como é que é? Você ferrou com tudo? Não percebeu aquilo? Ué? Ainda não entendeu? O exército não vai nos salvar. Então alguém precisa morrer, mano. Cara, me salve. Vocês sabem que eu sou bem legal. Cala a boca, mano. Como pôde? Precisamos decidir. Quem precisa morrer? Claro, eu sei o que tá pensando. Você vai matar pra sobreviver? Isso é o que animais fazem. Você está certo, mas você pode falar isso mesmo. Em uma situação dessas, é uma força maior. Se a gente não matar, nós morremos. Então quem pode nos culpar? Ah, não venha querer meter o louco porque você tá gostando, seu esquisito, velho. Pense com cuidado. O mundo que você conhecia acabou. E nesse novo mundo, precisamos de novas regras. Mano, ele se adaptou rápido, né? Kim Nan Yu. Uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneira de sobreviver. Claro, moleque, já, mano. Caralho, velho. E meio a um mundo em colapso com valores morais vagos. Por quanto tempo vocês vão ficar com a boca aberta? Todos querem morrer? Aquele que superou tudo primeiro foi o Kim Nan. Merda, que se dane tudo, velho. Todos nesse vagão vão morrer se ninguém matar em 5 minutos. Mano, ele fez o que alguém devia ter feito, né? Lembrei dessa frase que eu li uma vez em manóvel. Os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo. Então continua desconhecido quem matou a pessoa condenada à morte. E eu assisti a situação como se estivesse lendo isso de novo. Mano, o leitor é o leitor. Não tem pra onde você fugir, tá ligado? Não tem, mano. Eu apenas vi tudo acontecer de novo. Como se estivesse acontecendo em outra dimensão. A senhora, nem sem nome, foi a primeira a ser sacrificada na novel. Nem as possibilidades de sobrevivência podem diminuir se eu tentar mudar os eventos. Mas ficar apenas assistindo por causa disso, né? É a coisa certa a se fazer. Desse jeito ela vai morrer. Não faça isso. É perigoso. Eu sei, mas... Se você for, vai ser você quem vai morrer, mano. Yosang. Acho que algumas pessoas continuam admiráveis. Mesmo quando o gênero da história muda. Mas Yosang não é quem pode mudar essa história. Porque ela não é a personagem principal desse mundo. É, você né moleque. Fique aqui. Mas apenas me escute. Então eu nunca mais vou me tormentar na sua vida de novo. Para falar a verdade, não é bem hora certa de interromper. Esse não era meu plano original. Duxia. O motivo para não fazer nada por enquanto não era porque eu estava com medo de quem não dos outros. E nem porque eu concordava com seu comportamento desumano. Eu só estava esperando pelo momento certo. Que é... Ué, que que é isso aqui? Agora? Ué. Ué, 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 ué. Sete minutos. De que ele vai fazer puta merda, mano? Eles estão correndo aqui, velho. Bora, mano. Capítulo 5. Cara, eu estou gostando, mano. Caralho, da hora, mano. É da hora, velho. Olha isso aqui, mano. Ô, estou gostando do bagulho. Ele está me envolvendo. Nossa, mano. Muito louco, velho. Porque eu estou muito apreensivo para, primeiro, saber o que acontece. E, segundo, para saber o que ele vai fazer para contrafazer os... Não, contrafazer. Nem existe essa palavra. Foda-se. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu quero saber o que vai acontecer. O que seria o roteiro da novel. E eu também quero saber o que o Duxia vai fazer para, mano, sobreviver e se encaixar ali. Tá ligado? Que doideira, mano. Fumaça de onde? Ué? Mano, ele saiu e empurrou os caras. Ah, empurrou o maluco lá, né? Caralho, velho. O que foi isso? Pode parecer que eu empurrei o Quinlan só para salvar a senhora, mas esse não era meu único objetivo. O que está fazendo? Continue. Mata ela, mano. Está aqui em algum lugar. Ah! O moleque? Empreste isso. Aqui, segure isso. Pessoal, parem. Vocês não vão sobreviver mesmo se matarem essa senhora. Por que, mano? Certo, vamos fazer assim. Suponhamos que vocês matem essa senhora. E daí? Claro que a primeira condição da primeira morte vai ser cumprida com a morte dela. E vamos ganhar mais tempo. Mas e depois? Todos devem matar pelo menos uma pessoa de acordo com o diabrete. Então quem vai matar a senhora? Você vai matar a pessoa que está do seu lado? E daí? Vamos matar covardes como você depois. Não se preocupe com a sua vez. Vai ser meio a meio doente do caralho. Quinlan. Eu sim, eu sabia que diria isso. Não precisamos nos arriscar assim. Existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. Como? Esquecer a condição para completar esse cenário não é matar uma pessoa. E sim matar um ser vivo ou mais. Caralho, eu não tinha parado a pensar nisso, mano. É um ser vivo. Não é uma pessoa. Nossa, moleque. Que gênio, mano. Nossa, insetos. Só um desses pode. O grande alvoroço concentrado na senhora. Mudou para mim. Aí você foi boa, né? Mano, eu pegaria isso aí, pegaria, todos eles dariam para mim, um molequinho ali. Mano, e eu mataria o resto e, mano, acabou, moleque. Não ia nem fazer alvoroço. Ia já salvar o meu rabo ali, tá ligado? Salvar da menina ali, da criança, que, porra, o inseto era dela, né? Acabou, moleque. Mas por que será? Meu coração está pulando de excitação em uma situação incerta como essa. E eu estou sorrindo. Talvez seja esse o tipo de pessoa que eu sempre fui. Nossa, ele já salvou o dele, né? Tacou para cima, seu louco. Mano, quem pegar, pegou agora, né? A conquista de primeira morte foi completada. 100 moedas foram menos como recompensa. Achei ele, seu filho da mãe. Espera a sua hora. O tempo restante é de 3 minutos. Ei, por que fez isso? Você poderia ter entregado os insetos. Existem só 3 insetos sobrando na caixa. Não tem o suficiente para todos, então você libertou eles. Isso mesmo. Não, ah, mano, ninguém em sã consciência faria isso por esse motivo. Fale a verdade. Você queria ver essa cena, não queria... Mano, ele é um psicopata mesmo esse maluco aqui, né? Sim, esse é o tipo de pessoa que não é. Cruel e imprudente é alguém que pode apreciar uma situação como essa. Habilidade única. Identificação de personagem ativada. Ah, ele consegue ver os estados dos caras, né? Informação do personagem, né? Idade 19, Suporte Celestial. Duas constelações estão interessadas nesse indivíduo. Não sei muito bem o que é isso ainda, né? Característica única. Adolescente revoltado. Habilidade única. Adaptabilidade anormal. Level 3. Luta com facas. Lado sombrio. Habilidades genéricas. Resistência, agilidade, força. Avaliação geral. Um adolescente revoltado que mostrou seu lado sombrio por causa de um gatilho. Melhor não se envolver com ele, hein? Uma janela de informação de personagem, né? Entendi meio que a minha característica é. Beleza. A maioria das crianças revoltadas não conseguiram lidar com o pesadelo que a realidade se tornou em maneiras de sobreviver. E sucumbiram em meio ao desespero. Mas não esse cara. Demônio enganador. Esse garoto que receberia esse apelido depois num era um adolescente revoltado comum. Ele esperou muito pelo fim do mundo. Então se adaptou em uma velocidade anormal. E esse garoto, né? Seja meu aliado. O que me diz? Você aumentou sua reputação como personagem Kinna. Você aumentou seu entendimento sobre o personagem. Você tá me fazendo uma proposta agora. Mano. Será que... Eu não aceitaria nem... O problema é que ele é meio psicopata, né, mano? Meu amigo. Você ia ter que aceitar, né? Isso que é o foda. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença, mano. Eu curti, velho. O plot dele pegando os insetos. Tipo, caralho. E daí você se liga, né? Tipo, mano. Por isso que é bom você prestar atenção no bagulho que você tá lendo, mano. Porque você começa a ter umas sacadas do tipo... Mano, você poderia ter se antecipado ali, né? Porque eu lembro que apareceu um inseto lá quando o cara falou do ser vivo, mano. Eu lembro que apareceu, mano. Não apareceu um inseto, né? Apareceu um moleque segurando a caixinha assim, tá ligado? Caramba, mano. Muito foda, né? Mas bom, te vejo amanhã com mais vídeo de Omnisciente. Amanhã também tem Alesside. Babel tá pegando fogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Te vejo lá e nós estamos juntos. Valeus e falou. Tchau, tchau. Tchau.